Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu tô aqui pra falar de 5 hidratantes muito perfumados, que tem sido os meus preferidos atualmente. E eu vou começar com o leite hidratante de banho Coffee Dual Woman do Boticário. Eu comprei esse hidratante junto com perfume no ano passado. Usei muito perfume, já o hidratante ficou encostado todo esse tempo. Só há pouco tempo é que eu resolvi usá-lo e gostei bastante. Esse é um produto pra ser usado durante o banho. Você espalha por todo o corpo e depois enxágua. Ou seja, ele é perfeito pra quem não gosta de passar hidratante porque acha que a pele fica pegajosa. Enfim, esse hidratante aqui hidrata bem a pele, perfuma também. Ele tem uma textura leve, ele é muito agradável. E tem, é claro, a fragrância do Coffee Dual Woman, que é um perfume que eu amo. Esse perfume lembra um pouquinho o Mon Guerlain. Ele tem lavanda, tem um fundo mais cremoso e balsâmico. Eu me encantei pelo Coffee Dual Woman, pelo perfume Coffee Dual Woman. E agora eu tô apaixonada também pelo leite hidratante. Nesse vídeo, eu poderia falar de vários hidratantes do Boticário. Até porque a marca tem hidratantes de ótima qualidade. E atualmente, um dos que eu mais tenho usado é o creme hidratante do Floratamor de Lavanda. Que é um hidratante com uma textura leve, agradável. Que espalha bem na pele. Que tem um poder de hidratação ótimo. Tem uma hidratação prolongada. E tem uma fragrância que eu adoro. Como vocês sabem, eu amo lavanda. Que é uma nota que me transmite uma sensação de conforto, de aconchego, de bem-estar. Então eu adoro usar o creme hidratante Floratamor de Lavanda antes de dormir. Eu recebi da Mahogany um press kit com a linha Glam, lançamento da marca. E me encantei não apenas com perfume, mas também com hidratante corporal. Que é um hidratante leve. E que ainda assim hidrata bem a pele. E esse hidratante tem uma fragrância que domina o ambiente. Ele é muito perfumado. Para quem não conhece o Glam, ele tem uma certa semelhança com o perfume Woman by Ralph Lauren. E essa semelhança aparece também no hidratante. Então eu usei esse produto aqui não apenas com perfume Glam, mas também com o Woman e o Woman Intense. E a combinação ficou perfeita. Com certeza quando esse hidratante aqui acabar, eu vou querer comprar outro. Um dos meus produtos preferidos da vida é o véu hidratante para o corpo da Chanel. O meu tem a fragrância do Chanson Tantre. Que é um perfume que eu amo. Esse produto é um spray que você borrifa sobre a pele e ele hidrata levemente e deixa a pele muito perfumada. É claro que por ser um spray, ele não tem um grande poder de hidratação. Mas ele deixa a pele super perfumada. Ele tem uma fragrância pela qual eu sou apaixonada. E esse produto também deixa uma sensação de frescor. Por isso ele é um dos que eu mais gosto de usar, principalmente no verão. Eu vou encerrar com um hidratante mais consistente. O do Magnolia Nobile da Água de Parma. Que é um perfume que eu gosto muito e que vive aparecendo aqui no canal. O Magnolia Nobile é um perfume vibrante, luminoso, versátil. Já o hidratante, eu prefiro usar no inverno. Porque ele hidrata muito a pele. Esse daqui é um dos melhores hidratantes que eu tenho. Como eu disse antes, ele tem uma textura mais consistente. E ainda por cima, ele me deixa muito perfumada. Eu comprei esse hidratante na Sephora, numa Black Friday. E confesso pra vocês que ele valeu cada centavo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam no canal e me sigam no Instagram. Pra saber tudo que vai acontecer aqui. Um beijo enorme a todos. E até o próximo vídeo.